Eu uso o Photoshop desde mais de 10 anos que eu uso o Photoshop. Eu uso o Photoshop desde que o Photoshop não era da Adobe, era da Macromídia. E dessa época pra cá, o Photoshop tem melhorado muito em questão de recorte de materiais aqui no software. Quando eu comecei era extremamente difícil fazer recorte no Photoshop. Hoje é muito simples fazer recorte no Photoshop, tu dá um clique e já faz o recorte. Hoje é muito fácil, pra essa galera nova que tá começando aí, já tá começando com o meuzinho na chupeta. Então, eu vou te ensinar aqui uma forma rápida de eliminar pessoas de fotos, de fotografias. E claro, eu vou te dar 4 exemplos aqui do menos difícil pra aquele um pouco difícil. Tá? Então, vamos à aula. Bom, já tô com a imagem aqui aberta. Tá? Você não precisa nem duplicar a imagem. O que você faz? Você vem em Object, Select Tool. Aqui, você vai selecionar uma pessoa ou um objeto que você queira retirar da imagem, da foto. Depois disso, você vem aqui em Select, Modify, Expand. Você vai deixar uma borda de uns 20, 30 pixels, tá? Aumentou essa borda aqui, você vem em Edit, Content Aware Fill. Eu já ensinei a usar esse Content Aware Fill aqui em outro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. E também vou deixar um card aqui em cima. Se eu não me engano, é desse lado. Feito isso, ele vai calcular aqui, tá? Você pode ver que já sumiu aqui o rapaz e você vai aplicar. É que o meu computador tá um pouco lento. E minha placa de vídeo queimou. Por isso tá demorando um pouco assim, desse jeito. Esse computador aqui eu uso só pra fazer vídeo. Então, eu tenho aqui um processador Phenom. Phenom 2 de 6 núcleos e 6 threads. Terminou, clica em OK. 6 núcleos e 6 threads. Então, ele fica um pouco lento assim mesmo. Beleza? Ctrl D pra retirar a seleção. Ah, Henrique, ficou... Deixa eu dar um clique aqui. Ficou uma... O portão duplicou aqui. Aqui, cara, é fácil. É só você pegar a Clone Tool. Clonar daqui pra cá. Aqui não tem mais errada não. Mas pra você fazer isso, você vem aqui, ó. Seleciona a última camada. Ctrl Alt Shift E. Vai juntar todas as camadas. Pegar Clone Stamp. Deixa eu clonar aqui. Ó. Só clonar aqui, cara. Não tem errada não. Só que não clonou. Ah, tá. É que eu tô usando a caneta. Tá? Você vem e clonar aqui, ó. Tá? Eu tô usando a caneta e tá... Com o brush... É mais pontudo. Tá? É só clonar aqui. Não tem problema não. Deixa eu tirar aqui. Tá. Aqui nesse outro exemplo, é uma imagem um pouco mais complexa. Tá cheio de detalhes. Deixa eu aplicar um zoom aqui. Aqui. Beleza. Vou usar a mesma ferramenta. Vou selecionar aqui esse rapaz. Esperar um pouquinho. Ok. Você pode ver que ficou um pedaço faltando aqui. Você segura Ctrl. Segura Shift. Pra somar mais esse pedaço. Show. E aqui... Também. Segura Shift. Pra somar mais esse pedaço. Não. Aqui, na verdade, tem que tirar. Tem que tirar aqui. Ctrl Z. Aí você segura o Alt. Pra tirar aqui. E no caso que acontecer isso. Tá bom? E aqui também vou ter que dar uma aumentada. Segura o Shift. Pra adicionar mais esse pedaço aqui que é da mão dele. Pronto. Beleza. Mesmo esquema. Select. Modify. Expand. Ok. Expandiu. Edit. Content Aware Fill. Esse aqui deve ser um pouco menos demorado pra aplicar. Vamos ver. Aplicar. Vamos ver. Ok. Ctrl D pra tirar a seleção. Show de bola. Aí. Show de bola. Agora, esse aqui é extremamente fácil. É fundo chapado. Extremamente fácil. Vou fazer a mesma seleção. Esperar um pouco. Esperar um pouco. Ok. Select. Modify. Expand. Ok. Edit. Content Aware Fill. Esperar um pouco. Aplicar. Ok. Vamos ver. Ctrl D. Vamos para o outro. Vamos não. Eu vou, né? Vou para o outro. Isso aqui é a mesma coisa. Você pode ver que com poucos cliques eu estou retirando as pessoas das imagens. Retirando objeto. É a mesma coisa. O macete é. Você criar uma borda. Quando você cria uma borda, o Content Aware, ele fica mais profissional. Tá? Content Aware Fill. Vamos ver. Aplicar. Aqui. Ok. Ctrl D. Ficou um pouquinho manchado aqui. Mas você usa a Clone Tool. Tá? Junta todas as camadas. Ctrl Shift E. Usa a Clone Tool. Aqui. E vem trabalhando aqui. Tá legal? Então. A aula de hoje é rápida. Essa é uma aula rápida. Para você. Poder se safar aí. Quando tiver um trabalho rápido para fazer. Tem que ser coisa no estalo. Eu sei como é que o cliente pensa. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. E tocar no sininho. Quando você toca no sininho. Você recebe atualizações de novos vídeos. E cursos que eu posto aqui no canal. Ok? Então. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.